A CIDADE NO BRASIL 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 I've been modeling since 2011. I'm with Tucker Models. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL When I turned 13 I really wanted to try And get out looking for Because I was really cleaning So I decided to get to try It was a very big event and stuff I just went for fun O que é isso? Eu tenho sempre sido um grande abraço de mim quando eu era muito jovem e eu acho que o make-up o que vem com a arte. Eu tenho sempre sido muito interessado para criar fotos e... Fazer make-up é meio que a canva-se na face, então eu estava sempre interessado para fazer crazy looks, então eu estava sempre interessado para fazer make-up e fazer diferentes looks. E então, quando eu cresci, eu estava começando a pensar que eu tinha a passion para fazer make-up. Então, eu comecei a fazer 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 mensagens e tudo bem. E com uma espécie de coisa para fazer o cabelo, então eu comecei a fazer uma espécie de brinquedo. Isso é muito legal, isso me fez fazer um trabalho de trabajo. E... E então, eu comecei a fazer um bairro de trabalhos, então eu comecei a fazer melhor e melhor. E eu comecei a fazer uma espécie de brinquedo e típica. E isso é um... Isso é um grande, isso é um grande, isso é um grande, isso é um grande. E eu fiquei... Eu estou com sua vida, eu estou com essa vida. 14. Há uma ideia, você está com essa! 14. Louder! Louder! Agora você põe a rua, Martina. O que é o seu estilo de estilo? Eu diria que o estilo é mais edgy. Quando eu vou para uma empresa, para uma escola, eu sempre vou ter uma espécie de roupa ou algo que é uma espécie de roupa. Porque é só minha personalidade. O que mais é que nós não sabemos sobre você? Eu estou passando a ver com a empresa, eu sempre vou ter uma espécie de roupa. Eu sou uma espécie de roupa. Eu sempre fui um dia. Eu realmente fico em suas roupas. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Fala. 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 para fazer isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada. E eu espero falar com vocês um pouco mais. Obrigada.